Olha essa história rapaz, um hóspede atirou em vários funcionários de um hotel depois de brigar com a esposa Brigou com a esposa e foi atirar nos funcionários De acordo com a polícia, o suspeito que é psicólogo, atingiu um segurança, um mensageiro ainda roubou um carro para fugir Ele está sendo procurado pela polícia O casal que é da cidade de Guarabira, na Paraíba, havia dado entrada ontem à tarde no hotel que fica em Boa Viagem O motivo da vinda para o Recife era levar o filho, um bebê de 4 meses, ao médico O psicólogo que trabalha no Tribunal de Justiça da Paraíba, João Raimundo Vieira da Silva de Araújo, de 35 anos E a mulher, uma enfermeira que pediu para não ter o nome divulgado, tinham se separado há 10 dias, mas tentavam retomar o casamento O casal se desentendeu depois que João Raimundo passou a ingerir bebida alcoólica e ficar alterado De acordo com o depoimento da mulher à polícia, a mãe dele, que mora aqui no Recife, veio ao hotel visitá-lo E uma briga mais séria aconteceu no apartamento entre os três, por volta da meia-noite A mulher contou que foi agredida fisicamente pelo marido e também pela sogra A confusão chamou a atenção dos funcionários do hotel, que foram até o apartamento para intervir João Raimundo acabou agredindo também um segurança e um mensageiro do hotel Ele tinha uma pistola 380 e atirou contra os funcionários Na fuga, o psicólogo ainda roubou um carro O João Raimundo pegou de uma arma de fogo, efetou disparo ali contra o segurança do hotel No caminho da escadaria, ele acabou encontrando o mensageiro Esse mensageiro também foi vítima de três disparos E assim, visivelmente alterado, ele desceu, tentando sair do hotel Encontrou também um subchefe ali de cozinha do hotel Gritou com o mesmo e efetou mais um disparo E ainda de forma assim, sem pensar, acessou a rua Parou um Jeep Compass e tomou esse carro de assalto, de certa forma E acabou efetuando um disparo contra o casal que estava dentro E em seguida, por sorte, nenhum desses últimos duas vítimas foram acertadas Pelo disparo e tomou destino ignorado Já temos informações aí de que ele talvez tenha buscado um outro veículo já De acordo com a polícia, pelo menos nove tiros foram disparados no hotel Três atingiram o mensageiro, José Fernando Freire da Silva No ombro, na perna e nas costas Já o segurança, José Edson Lima Jr. foi baleado no tórax Os dois estão internados no hospital da restauração A direção do hotel não quis gravar entrevista Mas lamentou o ocorrido e afirmou que está prestando assistência aos funcionários feridos João Raimundo continua foragido A mulher e a mãe dele foram trazidas por policiais militares ao DHPP Hoje pela manhã, para prestarem depoimento A esposa disse ao delegado que não sabia que o marido tinha uma arma Em seguida, as duas foram levadas para a delegacia da mulher Que vai apurar a denúncia das agressões Ela afirmou que já sofreu algum tipo de agressão Agressão verbal por parte do João Raimundo E que eu mesmo trabalhava ali justamente com esse público de Maria da Penha De vítimas de violência doméstica e familiar contra a mulher Causa estranheza esse profissional Trabalhando justamente com esse público A gente de tal forma, de forma tão alterada mesmo O psicólogo foi enquadrado na lei Maria da Penha E uma medida protetiva vai ser pedida à justiça Para mantê-lo afastado da esposa Já a sogra foi liberada Rapaz, olha que história Ele trabalhava exatamente com isso Trabalhava exatamente com essa situação De atender mulheres que foram vítimas de agressão doméstica Nesse caso aí, pelo que a gente viu A história ele não chegou a atirar na mulher Muita gente pensou quando essa história chegou aqui para a gente Chegou também a ser noticiado pela imprensa De que ele teria atirado também na esposa Mas ele brigou com a esposa e saiu para atirar em outras pessoas E ele já tinha essa situação dentro do hotel A história também contada É que ele estaria ingerindo muita bebida alcoólica E saiu desse jeito Ele está sendo procurado pela polícia, viu De acordo com a assessoria de imprensa do Hospital da Restauração O segurança José Edson Lima Júnior De 34 anos passou por exames e está consciente Ele sofreu uma perfuração no abdômen Uma fratura na perna No momento ele passa por cirurgia para corrigir a fratura Já o mensageiro José Fernando Freire da Silva De 43 anos está sendo observado pela equipe de neuro do HR Porque a situação dele é um pouco pior aí Ele está na unidade de trauma Passou por exames para avaliar uma lesão na coluna Mas você imagina o que pode acontecer Essa lesão na coluna Espero que não Ele pode ficar paralítico mesmo Pode ficar paralítico por conta De uma doideira que esse homem arrumou aí Depois de brigar com a esposa Estava separado há 10 dias Vieram resolver a situação da filha E acontece isso Já o outro funcionário Contra quem o suspeito teria atirado É um subchefe da cozinha Ele não chegou a ser atingido por nenhum disparo E esse conseguiu se safar A terceira delegacia de homicídios do DHPP Está responsável pela investigação E aí eu quero pedir para Quem é que está hoje aí Soltando a direção de imagem Erivelto Erivelto Grande Eri Eri, bota em tela cheia aí por favor A foto dele A foto de quem está sendo procurado Se você tiver informações Do paradeiro deste homem aí Por favor Ajude a polícia a encontrá-lo Ajude a polícia a encontrá-lo O telefone está aí na tela É o Disque Denúncia O nome dele é João Raimundo de Araújo 3421 9595 Esse é o telefone do Disque Denúncia Lembrando que quando você liga Não precisa dizer seu nome Você mora, CPF Não precisa dizer nada É só falar Eu sei onde ele está E você fala para a polícia E olha Como ele está sendo procurado pela polícia Ele ainda pode se entregar hoje Ele pode ser achado pela polícia E a qualquer momento A gente pode voltar com novidades Sobre esse assunto, tá?